Fala pessoal, eu sou o Caio Franco, estou aqui com o Lucas Mineiro, somos integrantes do Team Madrugão. Hoje a gente vai estar iniciando uma série para vocês aí do Lucas, chamada Construindo Campeões, que ele vai explicar daqui a pouquinho. A gente vai fazer algo novo já para o canal do Madrugão, vocês nunca viram, tenho certeza que vocês vão gostar, vão pedir mais e mais vídeos assim. O Lucas agora vai explicar um pouquinho dessa série, espero que vocês gostem e a gente está aí para assomar com vocês. Fala pessoal, sou o Lucas Mineiro, estamos aqui na capital da luta, a gente vai interagir aí com Construindo Campeões, vai ser uma nova série aí, vou estar mostrando um pouco das artes marciais, todas as modalidades, pessoal que é amante da luta, para quem não conhece, passar a conhecer e gostar também, é uma série diferente, vocês vão gostar bastante. Hoje eu vou estar mostrando uma posição, começar em pé no wrestling, a gente começa em pé, uma luta agarrada, partindo para o jiu-jitsu e fazendo a finalização. Fiquem ligados aí que vai ser irado. Pessoal, antes de começar aqui o treino, vamos fazer um aquecimento normal, que sempre tem antes do treino, fazer um aquecimento com o cara que me esgrima, tá? Ó, a perna esquerda na frente, esgrima, um braço, entra no outro, um braço, entra no outro, só para aquecer o ombro, pegou o jeito, amarrado. Aí, pessoal, dois minutos fazendo a esgrima, vamos aquecer o pescoço agora, que é muito importante para evitar lesão. Pessoal, o que está começando agora? Vai colocar as duas mãos no chão, a cabeça no chão também, e ajudar com os braços. Então, vamos lá. Dois braços no chão, põe a cabeça, pontinha de pé, vai movimentando o pescoço, tá? Começando. Pegou o jeito e o braço. Aqueceu, ponta 30 vezes o pescoço, vai fazer a esgrima duas vezes, e o aquecimento de pescoço também duas vezes. Vamos começar a posição agora, vamos começar em pé, fazendo o rest. Em pé, posição de luta, vou pegar o braço dele, vou fazer um arm drag, seguro por dentro, puxo o braço, puxo ele pra mim, fecho o double leg, com a cabeça pra fora, tá? Vou usar a parede, a grade do octógono, deixo ele na parede, puxo ele pro lado em double leg. Tiro a perna dele do chão, vou colocar ele no chão, ele vai querer subir. Triângulo de braço, giro todo o corpo, fecho o diângulo, aperto o pescoço. Vamos fazer agora passo por passo. Vou fazer devagarzinho com o Caio aqui pra vocês pegarem a posição. Arm drag, mal por dentro, pego lá no tríceps dele, puxo, quando eu puxo, seguro as duas pernas, double leg, tá? Postura, não posso ficar assim, coluna reta, fecho os cotovelos, coloca ele na parede, puxo pro lado, coloca no chão, ele vai querer subir, pega minha perna, pescoço e braço. Lá embaixo, ó, mão por mão, coloca ele no chão, giro a minha cabeça pra dentro, encaixa a posição, mão no bíceps, junto os cotovelos. Bateu. Pessoal, agora eu vou fazer um movimento mais rápido, a realidade da luta. Vou fazer o Caio sofrer um pouco, vou fazer o arm drag, coloquei ele pra baixo, vou pegar o pescoço dele pra vocês entenderem um pouco da velocidade aí da posição, beleza? Tô na luta. É isso aí pessoal, esse foi o primeiro vídeo aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem aí pra gente, vamos ajudar a bombar essa série, você que é amante da luta, e olha só, não esquece, espera que vai ter mais vídeo e mais conteúdo, fica aguardando o próximo episódio aí da nossa série.